Você tá aí, trabalhando pra caramba, cortando papel sem parar, mas não vê 1 real sobrando no fim do mês, né? E ainda tem que lidar com um cliente difícil que não sabe o que quer, e fica toda hora inventando moda, pedindo coisa diferente, e você se virando nos 30 pra fazer. Já tem silhuete, encadernadora, laminadora, e nem você mesma sabe mais dizer o que é que você faz, de tanta coisa diferente que você faz, na vontade de agradar todo mundo e ter cada vez mais clientes. E se eu te disser que absolutamente tudo isso que você tá fazendo não atrai cliente, e sim distancia eles? É isso mesmo, quando nem você sabe exatamente o que faz, o quanto é ideal cobrar, e pra quem quer vender, fica muito difícil se comunicar com o cliente certo. Mas ó, a culpa não é sua, é só que você nunca aprendeu a fazer isso antes, mas eu vou te ensinar. Já anota aí na sua agenda, de 12 a 20 de setembro, eu vou te dar um passo a passo pra você aprender a viver de craft. Pra se inscrever nas aulas, que vão ser online e gratuitas, acesse a tiaranei.com.br barra viver de craft. Te espero lá!